Se liga agora no que eu tenho a lhe dizer Já falaram de bicha, de piranha e sapatão Olhei pro lado, não pude deixar de ver Era aquele pobre caído, estirado ali no chão Tem enjoado, tem alegre, tem chorão Tem aquele que é corno, emitido a machão Mas o pior de todos, é o que te chama pra beber No final não paga nada, e tem pressa de correr Se cuida bebo, não vá pegar no sono Põe quem se cai no chão, o de bebo não tem dono Se cuida bebo, não vá pegar no sono Põe quem se cai no chão, o de bebo não tem dono Não tem dono Esse é o forró DJ maluco e banda forró, tem sim Padre abençoa, diz pro anjo acompanhar O bebo dá uma topada, diz pro anjo não empurrar Da mulher leva o nome de beberrão Olha no bolso do coitado, que não tem nenhum tostão O rico tem dinheiro, mulheres e um carrão Na hora que o álcool sobe, não faz diferença não Por aqui eu me despeço, agora tenho que ir Antes que vim de outro bebo, pra cair perto de mim Se cuida bebo, não vá pegar no sono Põe quem se cai no chão, o de bebo não tem dono Se cuida bebo, não vá pegar no sono Põe quem se cai no chão, o de bebo não tem dono Não tem dono Tento encontrar uma solução, não aguento ficar jogado no chão Peço pra alguém me ensinar um remédio Que me ajude a sair desse tédio Na minha vida não tenho prazer Tudo que penso é beber, beber Assim não dá esse papel furado Estão me chamando de pé inchado Se cuida bebo, não vá pegar no sono Põe quem se cai no chão, o de bebo não tem dono Se cuida bebo, não vá pegar no sono Põe quem se cai no chão, o de bebo não tem dono Música 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 Legenda por Sônia Ruberti